Quando a gente está sofrendo só, estou indo pro boteco pra beber a cor Falou pessoal, tamo junto, Nando do Costa Show de busão, show de cantor Isso aí, show de banda Isso aí, tamo saindo aqui Da cidade de Guarulhos, minha cidade Vamos fazer show lá Eu vi que ele é da Bahia, ou tá aqui em São Paulo, não entendi muito bem Lá no Face dele, ele que mandou pra mim As músicas e a foto, eu peguei lá no Face dele Então estão fazendo em São Paulo Qualquer coisa, dá 500 visualizações, a gente faz na Bahia Eu tinha dois interesses lá Vamos fazer em São Paulo Não respondeu antes, então é São Paulo Fala minha amiga, Virgínia Lully Mundo Encantado 3, afilhada do Carreiros Salvo, Lucas Carreiros 16 músicas, mandou Ela mandou o SCD pra gente aí E ela é a nossa madrinha do canal Porque ela fala muito bem do nosso canal Pra todos esses lados que ela vai Então, pessoal, vamos ligar o bicho aqui Busão bacana Vou ligar aqui, tamo em Guarulhos Ligou, fechou a porta Já vamos saindo aqui Vamos no hotel aqui Nando do Costa TV Show em Guarulhos Tô simulando Estava E agora vamos pra outro show aí Sentido ali pro lado de São Paulo Vamos pegar a rodovia Dutra E vamos pegar também Tirar foto aqui, ó No hotel aqui E vamos lá pra marginal, né? Marginal do Tietê Vai ter um show lá, hein? Vamos embora E o motorista, o motorista O cantor com musão desse Vai pra tudo que é lugar, né? Desse Brasil, né? DD-180, oito por dois Dois eixos direcionais na dianteira Um eixo direcional na traseira E um tracional aí na traseira também Beleza? Oito por dois Nando Costa Duplo deck Dois pisos, hein? Dois pisos aqui no bagulho Vamos embora, pessoal Show de bola Nando Costa Apaixonado Coração Apaixona Coração Isso aí Apaixonado Coração tá apaixonado Isso aí São Paulo Pessoal do grupo terceiro Tudo passando ali Bora Sentido São Paulo Então é isso aí, pessoal É, vamos deixar também na descrição aí Vamos entrando aí, tio Vai Opa, vamos embora Pra frente que se anda, cara Vamos pra frente Vou deixar na descrição O link do AD Studio O cara que faz as foto-art bacana Se você tem uma foto que é bacana Que nem essa aí do Nando Costa Não precisa, né? Pra sua banda Ou se você é cantor Agora se você não tiver Tem que fazer Deve tirar foto na frente de espelho Lá que não vai ficar bom, viu? Então, vamos tirar foto Mandar uma foto Da foto do estúdio E eu vou fazer lá Ele manda pra mim Você vai lá É preço justo lá Eu não cobro nada aqui Se você tiver a foto sua Já feita Manda pra cá O que que faz? Não tem problema Se quiser mandar a capa de CD Não precisa nem mandar CD Se quiser mandar a capa de CD Aí que eu sou eu aí Pra mostrar aqui Divulgo Não cobro nada não Aqui a gente não cobra nada de ninguém não Estamos aqui pra dar força Vamos entrar aqui, pessoal São Paulo Sentido São Paulo Sentido Curitiba Ali Vamos pegar a Marginal Pra lá é direto Até Rio de Janeiro Nando Costa Canta muito, hein? Bacana Então é isso aí Vai ter resumão também, pessoal Todas essas fotos Que eu tô tirando São fotos que vão lá Pro nosso resumão, hein? O pessoal do grupo Terceiro turno aí Ô tio, vai embora aí Vai embora aí Eu ia tirar uma foto Mas não deu nem pra fazer Fazer um nem outro Eu fiquei Pensando em tirar a Cel Nem problema não Vamos lá Tiro aqui dentro Vamos dar uma câmera Drone Câmera drone Aqui na Rodovia Dutra Sentido São Paulo Pessoal da Cometa aí Vamos embora Todo mundo Sentido São Paulo Isso aí Passar aqui perto do pessoal Do grupo terceiro turno aí Os parceiros aí também Já sempre nos comboios Com a gente Grupo terceiro turno Foto aí Isso aí Bora Show de bola Nando Costa, pessoal E todas essas fotos Vai pro nosso resumão, hein? Show de slides, hein? Isso aí Também se você Tirar a foto aqui Passando Evite multa Se você Der aqui Entre as visualizações Vai ter carreta aí Do Nando Costa, tá? Carreta top show Isso aí Show de bola Do Nando Costa Isso aí Estamos na Rodovia Dutra Pessoal Vamos pegar ali Pro lado de perto Sentido Sentido rodoviário Sentido São Paulo, né? Sentido rodoviário Do Tietê Pessoal vindo do Rio de Janeiro Aí Todo mundo Da região do Vale do Paraíba Todo mundo enrolando aí Vamos meter o pé aí, gente Meter o pé aí Aqui Aqui Nós tem show Tô simulando Não estou maluco, não, hein? Vamos cair pra direita Aqui já Nossa, o nosso blusão é top É com 140 cavalos Sonho de toda banda Todo cantor Todo artista da música, né? Bacana Show de bola Isso aí Tira foto aqui de frente, ó Que legal, hein? Bacana Isso aí Passando aqui Mais uma câmera drone Mais uma câmera drone Aqui no nosso canal De divulgação de bandas e cantores, hein, pessoal? Tamo junto, hein? Cobramos nenhum tostão de ninguém, não Não recebemos nada do YouTube Pra não Pra não bloquear Porque as músicas têm direitos autorais, tá? Então é isso aí Passando pro hobby mesmo Vamos cair na marginal Do Pinheiro Do Rio Pinheiros ali, hein? Eu jurando que era ele O dono do seu coração Cantar muito Nando Costa Apaixou na coração Isso aí Se der 500 visualização Faremos a carreta lá pro lado da Bahia, tá? Sem problema nenhum, não Aqui assim Mas hoje eu tô fazendo São Paulo Porque São Paulo também é legal É onde o povo Sem divulgar, né? Ganhar dinheiro, né? É aqui em São Paulo Divulgação Isso aí Bacana E assim Fez 500 visualização Quando você se inscrever no canal Pessoal Marque no sininho Tem um sininho ali Aquele sininho ali É pra você receber Todos os vídeos, né? Olha os fosquinhos Pessoal Essas fotos Estão tudo com resumão Sempre com hashtag Viu? Hashtag Resumão De slides De bus E o que é de carreta De carreta Bacana Pé aqui à direita Chegando aqui na marginal do Tietê Onde vai pra lá Vai pra lá Essas cosquetas aí Vai lá pra Interlagos Fazer arrancada lá Show Bacana Vão rodar mais um pouquinho Vão rodar mais um pouquinho Na marginal do Tietê Aqui Lá na frente Nós vamos parar Show lá na frente Perto da rodoviária No Tietê O pessoal Aqui anda devagar pra caramba Vambora pessoal Vambora aí Vambora aí Que Tá devagar Solta mais uma Deixa eu ver Tem mais uma música aqui Mais uma música do Tudo Gosta Isso aí Estamos chegando aí Marginal do Tietê Ali Do lado Campo da Portuguesa Ali na frente também Aqui no Canindé Perto da rodoviária do Tietê E hoje eu não tenho condições Isso aí Até show aqui na área Muita fila aí De ônibus aí Todo mundo chegando Pra Rodoviária do Tietê Isso aí Eu vou sofrer demais Sem dinheiro Sem paixão Ela colocou minhas coisas Pra fora Que bacana Que legal Isso aí pessoal Nosso vídeo aqui Quando você for pedir Já mande lá Não precisa até falar o nome Só do cantor não Mande esse site aqui Sua música Tá vendo aí É um site de áudio Tá Você vai lá Procura o seu cantor Aí Se você for cantor Não tem música Aí Põe Põe a cinco música Lá Ou no palco MP3 Ou sete músicas Sei lá Quanta música que tiver aí E mande pra mim O link Acabou Se tiver foto Manda o Face Lá Se tiver foto No Face E a foto Do sua música Não serve Pra fazer Os ônibus No Photoshop Tá É assim que funciona Que é Tudo Cada um tem seu Seu programa certo Pra fazer Né Nada é até mandar A foto mesmo lá É A foto que você tirou Lá na cozinha Não vai dar Pra mim fazer não Porque Tem que mandar Pro cara certo Fazer O cara que sabe Fazer aí As letras Já tem os programas Certos Cada macaco No seu gás Isso aí Estamos chegando aqui Tirar foto aqui Nessa placa Jesus Que bacana Está voltando Opa Isso aí Do lado aqui A rodoviária Do Titrena Vamos parar Mais ali na frente Que bacana São Paulo Rodoviária Opa Não é essa aqui Não É essa aqui Isso aí Vamos parar ali Vai ter show Aqui perto Olha o metrozão Lá Ele é o metrô Que vai ali Pra Santana Ali a rodoviária Do Tietê Outra indo Pra Jabaquara Ali Sentido Jabaquara Isso aí Bacana Isso aí Show de bola Vamos fazer o retorninho Ali Já vamos cair Ali na Vamos parar Em frente Da rodoviária Vamos pegar Uma turma Para ir Simulando Pessoal Estou maluco Deixa eu sair Fora Desses caras Aqui Vamos ver Vamos ver se tem mais uma música Tem Mas o retorninho caiu do outro lado Lá pra gente parar Em frente da rodoviária Do Tietê Pessoal Nando Costa Tira foto Bacana Fotoshow Bacana Aqui na região de São Paulo Da marginal Do Tietê Aqui Rodoviária Do Tietê Também Terminal rodoviário Maior terminal Da América Latina Terminal de ônibus Beleza Estamos aqui Passando em cima Desse Da marginal Aqui ó Em cima Do esgoto A céu aberto Que é o Rio Tietê Então isso aí Lá o metrozão Passando lá Vamos lá Naquela entrada Lá Na Cruzeiro do Sul Na Avenida Cruzeiro do Sul Onde fica ali O terminal Do viagem Nosso simulador Isso aí Nando Costa É o cara Encanta demais Até fiz uma esticadinha Mais Era pra ter parado Lá embaixo Mas gostei Tanto das músicas Do cara Que o cantor Canta muito E resolvi Dar mais uma esticadinha Vamos lá Vamos agora Entrar lá Na ponte Do Cruzeiro do Sul Para terminar o vídeo Senão nós vamos ficar com o vídeo Vai virar um longa metragem Vai ser um vídeo Isso aí Bacana Show de bola Isso aí Se inscreva no canal Não deixe de se inscrever Não deixe de se inscrever Porque o canal Ele não ganha dinheiro Não precisa de você Se inscrever Você dá essa força Fortalece o canal Para divulgar mais cantores Animar o cara Eu faço um pouco Eu faço um pouco Vamos ver se até o final do ano Dá uma Chega a 50 mil Inscritos Aí pessoal Tão com 37 Aí Quase Tenta e oito Falta dois mil Dois mil e pouco Dois mil e pouco Vamos lá Caratini Está aí na frente Ali está o céu aberto O outro céu aberto Isso aí Retorno Barueri Vamos aqui Vamos parar aqui Vamos pegar uma turma Que está chegando Do interior Vamos para mais um show Do Nando Costa Terminar o rodoviário Tietê Bacana Isso aí pessoal Vamos terminar a música Nós terminamos o vídeo Vamos terminar Vamos ficar até aqui fora Porque lá dentro É o ônibus de viagem Aqui fora É nós Nós viemos Viemos pegar aqui Uma turma Pessoal aqui Beleza Quase guarda aí Para muita gente Simulando Mas aqui É simulação Pessoal Simulação Que leva a sério Vamos ligar o bicho Aqui Desligou Aí Avenida Cruzeiro do Sul Beleza Estamos aqui Desligamos o bicho Vamos descer aqui Vamos ver se a gente encontra A nossa turma Estou simulando E pessoal Valeu pessoal Terminando a música Nós terminamos o vídeo Não estou maluco Estou simulando Obrigado a todos O joinha Para nós aí pessoal Aquele joinha Beleza Isso aí é a cor da esperança Chama essa música Muito bacana Valeu Fui Nando Costa Que tal É a cora da esperança Que tal Obrigado.